É legal, é legal. É uma reflexão bacana de se fazer. E eu fico curioso em ouvir as histórias dessa produção. Então, já temos muito assunto para o próximo papo. Então, já fica esse meu convite para quando for possível você estar aqui. E espero que você tenha curtido o papo. A gente tentou abordar as coisas mais relevantes dentro desse tempo que a gente tem aqui. Mas seria impossível falar de tudo. Então, mesmo que você tivesse aqui cinco horas, nunca dá para falar tudo. Então, acho que foi muito bom. Sabe o que me veio agora? Aquela trecha sonora do Tubarão. Daquele filme do Tubarão. Dendon, 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 Dendon. Aí pega um trecho assim do podcast do Brito. E olha o que o Leandro falou. Meu Deus, entendeu? Eu acho... Espero que você tenha falado nenhuma besteira. Mas, ao mesmo tempo, é legal essa conexão. É legal. É demais. E estar atualizando as ideias, atualizando os sentimentos e, ao mesmo tempo, dizer para as pessoas que é isso. Que nós somos pessoas e que somos artistas. Beleza, somos artistas. Mas somos pessoas acima de tudo. Temos nossos defeitos, nossas qualidades e os nossos sonhos. E que, de alguma maneira, com o Brasil do jeito que está, faz um ano e quatro meses que a gente não faz show. a gente está passando por momentos terríveis. Mas que isso, de alguma maneira, vai trazer para a gente um aprendizado e que a gente vai se tornar pessoas melhores depois disso. Eu acredito muito nisso. Eu sou um cara muito otimista. E acho que tudo isso que a gente está passando, a gente vai aprender com isso e vai se tornar uma pessoa mais rica nos pensamentos, em eliminar os preconceitos. Eu queria dedicar muito esse nosso papo a essas duas pessoas. Uma que está lutando pela vida. Brito, que é o meu amigo. Luiz Antônio da Silva, só preto. E é o Dominguinhos. Dominguinhos estático e faleceu hoje. Cara, tuta. Gordinho. Cara, a gente perdeu tanta gente legal. O Birani. O Birani. A gente perdeu tanta gente boa. Enfim. Eu acho que a vida, de alguma maneira, traz coisas para a gente e que a gente precisa seguir. A gente precisa aprender com isso, aprender com todas essas adversidades, seguir, evoluir e fazer com que a gente se torne pessoas melhores, acima de tudo. É isso. Verdade, verdade. Tamo junto, Learte. Forte abraço. Até a próxima, irmão. Fica com Deus. Até a próxima. E aí, irmão.